O Coração da Gelade 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 E numa cadeira de aço enfermo já vai bebendo Cada copo americano já leva o meu sorriso negro A cheica de aço e se sinta do nada, nada, nada Acabem o seu nome e sinto nela de aço Ai, 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 ai Deu uma saudade dela agora Ai, 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 ai Ai, 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 ai Que aço dame essa palavra